Em Jatai, a temperatura chegou a 1 grau e os termômetros da cidade registraram sensação térmica de menos 2 e até menos 4 graus. Para sair às ruas, foi preciso coragem e muita força de vontade para abandonar o cobertor. Bom, o frio tá bom. Tem que vir um frio de vez em quando pra melhorar o clima, né? Sou mais o frio do que o quente, né? Não demais também, né? Mas o frio é bom, melhor do que muito quente. O frio provocado pela massa de ar polar pode ser ainda mais intenso nos próximos dias na região centro-sul do estado. Há possibilidade de geada de fraca a moderada. O estado registrou nesta quarta a menor temperatura dos últimos 3 anos, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas CIMEGO. Na capital, os termômetros chegaram a marcar 6 graus e as temperaturas devem continuar baixas. Em Jatai, de acordo com o Climatempo, nos próximos 15 dias, os termômetros não vão ultrapassar 30 graus de temperatura. E com o inverno rigoroso assim, o jeito é reforçar o guarda-roupas. Não gosto de frio, não. E nem passageiro nem não carrega. Tem que gastar o que tem. Mas tem que ter o frio também, o dia a dia da vida, é isso mesmo. Quero que fique quentinho.